Um forte abraço a todos vocês, inscritos aí no canal Antônio Carlos e Arroxo. Vamos nós, mais uma vez, enfrentar o sistema. Quem foi que fez a confusão e traz a confusão para dentro dos nossos tempos, que vivemos agora, foram as pessoas que começaram isso tudo lá atrás, não foram nós. Então o que eles fizeram ali? Eles pegam o nome de Arroxo, o nome que contém os cinco sonhos, que está na raiz da fala humana, de qualquer pessoa, que está no começo de todos os sons que a fala humana consegue pronunciar, e a saber são só esses cinco sons, as vogais, A, E, I, O, U. A, E, O, A, E, I, O, U. O, I, E, O, U, I, A. São esses cinco sons que você consegue fazer. Então eles tiram do nome I, E, Rú, I, E, Rúxua. Eles tiram o I e o E e eles colocam no... E colocam o I e o E no nome Jeová, porque o J não existe. Então ali está I, E, O, U, U, Iê Rúvá. Mas falta o I ali. E quem faz isso são os reformistas. São os reformistas da proteção, dos que brigam aí com o sistema católico, porque eles também fazem parte disso, então eles desvinculam ali da igreja católica e do judaizado, do judaísmo, mas eles não conseguem trazer o nome Iê Rúxua. Então ali fica a abreviação do E. Eles colocam no Zuz, que é uma divindade grega-romana. Eles colocam ali no Iê Rúvá, o I e o E está ali, mas isso também é uma outra divindade. Enquanto os judaizados, os judeus da ONU, os judeus da tribo de Judá, porque a serpente com cara de leão, com os olhos que tem um clarão, que brilha como chama de fogo, que é o leão da tribo de Judá, mencionado ali que eu vim da raiz de Davi. Esse é o Deus que tem enganado a todos. E eles colocam ali o I e o A no nome Iavé. O I e o A e o E estão ali. Falta o O e o U. Então está Javé. E se você pega os deus judaizados, ali também está o Iavé. Ali está com o I mesmo, o I malhoso. Quando nós partimos para a Bíblia de Jerusalém. Jerusalém. E o próprio nome Jerusalém. Ali também está o I. O I e o E ali. Porque o J, ele, não existe no hebraico e muito menos no latim. Tanto é que em cima da cruz está ali o I. O I, né? Para que vocês... Eu estou falando isso para que... Vêm pessoas aí que dizem que saem do nosso canal, mas elas não saíram. Estão aí aprendendo comigo, né? Porque se elas tivessem saído, não estavam aí debatendo. Para que essas pessoas não enganem vocês que estão aí. Mais uma vez. Então quem faz essa reforma, essa... Toda essa... Confusão. Com uma língua paganizada, que já vem paganizada desde o começo. Ali na torre de Babel. Babel, né? Pelos próprios demônios. São eles que fazem essa confusão. Aí com a língua. Existia uma língua única, que era a língua falada. Mas que também já tinha... O nome tinha sido esquecido. Você precisa saber disso. São os... Reformistas. Protestantes. Que querem mudar o nome. Mas antes deles fazerem isso aí, já tinham sido os próprios judeus. Os próprios, né? Porque a igreja católica, a cura romana, ela nasce ali do judaísmo. Grego romano. Então foram eles que criaram isso aí. O próprio Eusébio, sinfrono de Jerônimo, fala isso com o Abba Damásio. Então o que eles fazem? Eles tiram... Algumas palavras do nome Iê-rúxua que contém os cinco sonhos e colocam numa divindade. Porque o nome Iê-rúxua contém também a palavra... As vogais I e A. Ele começa com I e termina com A. Iê-rô com acento Iê-rúxua. E é o único nome que contém os cinco sonhos que é a fala humana. É por isso que ele está na raiz da fala humana. E está no começo de todos os sonhos. Que o Iê-rú não tem. Quando você junta a palavra I e A e coloca no Iê-rú, aí está o tetragrama. Porque esse nome está lá naqueles judeus da ONU. E principalmente lá o nome dos ministros. Você pega todos ali que começaram desde 1958 até agora. O nome de alguns daqueles ministros, eles têm aí essas siglas, essas iniciais Iá. E tudo está dentro das terras de Iê-rúxua-láin, que é o Brasil. E não está nada ali. Naquele lugar. Então, quando as pessoas vêm aí tentar conjugar o nome Iê com bafomete que não tem nada a ver, eu não queria estar na pele dessas pessoas no dia do julgamento, no dia do grande juízo, que elas vão ser julgadas pelo aquilo que elas estão falando. E eu não queria estar na pele delas, porque vai ser uma coisa muito forte, pesada, enquanto estamos aqui em vida, falando aquilo que nós, que vem na nossa mente, que vem na nossa língua, na nossa boca. agora, quando vier o juízo em que você não vai poder falar nada porque a sua boca vai ser lacrada, é aí que eu quero ver as pessoas que estão aí julgando conversa fora. Não é bom nem imaginar o que está, o que vai acontecer com essas pessoas, não é? Isso é problema delas. Então, quando nós descobrimos essas verdades, que isso é uma das maiores verdades, e inclusive é a verdade que vai te salvar você, partimos dessas primícias, desses enigmas, desses códigos. Então, quando Erruf fala que as escrituras justificavam o nome dele, você vai aí nos cercos de pedra e as pessoas dizem que não, mas o nome Iá está ali, sendo falado, no Aleluia e no Glória Iá, que é o mesmo que quer dizer Deus seja louvado, fazendo menção do Deus, que inclusive está aí na nota de dinheiro, na sede do seu papel moeda, o real, que entra ali a partir de 1994, antes não existia esse nome ali, era o rosto daqueles escravagistas, dos reis, de alguns governadores, presidentes, enfim, pessoas que trabalharam no grande laboratório para chegar naquilo que nós estamos vendo hoje, preparando o caminho para o governo invisível, dos demônios que estão aí, único, tudo unificado, então todas essas pessoas que têm os seus rostos ali no cruzeiro, no cruzado, no réis, no novo cruzado, você vai ver ali que tem rostos das pessoas ali, com Barbosa, Getúlio Varga, não sei mais das quantas, não sei mais das quantas, enfim, Dom Pedro, então são essas pessoas aí, mas quando entra ali o plano real, em 1994 em diante, da unidade real de valores ao RV, depois vem o plano real, o nome e a cara daquele Deus, desse Deus aí, que tem várias faces, de Yá o Dabaote, Yá o Dabaote, o nome Yá está ali, mas ele tem vários nomes, inclusive ele tem um nome ali que não pode ser mencionado, que causa a destruição deles, de todos eles, então as pessoas que trabalham aí com esse sistema cabalístico, da religião, então a gente tem que buscar as verdades, chegar na fonte das verdades, verdadeira mesmo, e o próprio Irrúcio disse que nós íamos conseguir isso, porque as escrituras que ficaram no nome dele, está falando disso aí, então vem primeiramente Eusébio Sinfrone, João Ferreira, de Almeida, e várias pessoas, João Ferreira vem depois, perdão, mas Eusébio Sinfrone e várias pessoas ali, ali os judeus, maçoreta, então eles mudam o nome ali, então o que eles fazem? Eles pegam fragmentos de um nome, principalmente duas palavras, e colocam em uma divindade, fragmentos de outro nome e colocam em outra divindade, então quando você vem para dentro do dos reformistas protestantes e evangélicos, ali está Ié, inclusive eles defendem até o nome Yeshua, que são fragmentos de Irrúcio com a palavra Yeshua, mas não contém os cinco sons, então ela não tem nenhum valor, esse nome não tem nenhum valor, não equivale a que é escrita no livro de Colossenses, Tessalonicenses, perdão, e de Atos, de Apóstolo, 4, 12, o nome que foi dado acima de todos os nomes e também nos Apóstolos de João, então eles pegam fragmentos de uma coisa e colocam em cima de uma divindade, você vem para dentro dos reformistas protestantes, ali está o Ié, o I e o É, que não tem nada a ver com bode, em cima de uma divindade, ou o Ié, o Ruvar, ou Iésu, esse Deus branco de olhos azuis, cabelo louro, que não tem nada a ver com Ié Rúxua, e quando você vai para dentro da igreja católica, ou para dentro das sinagogas dos judeus da ONU, dos judaizados, que cria todas essas religiões, vem deles, o Judá branco, que adora escravizar, principalmente os seus irmãos, ele que vende ali, Eussef, para os mercadores egípcios, que descreve no livro de Zacaria que ele estava no seco contra o Jolaim, ali está o Iá, em cima do do V, E, da Iavé, está também o Iá em cima do Javé, porque o Jota não tem nenhum sentido, nenhum valor, ele nem insiste, essa palavra Jota, ali está também Iavé. E quem foi que fazem isso? Quem tira as vogais fora? Os maçoretas, os judeus maçoretas. São eles que tiraram essas vogais fora, então eles tiram ali os cinco sons, I, E, O, U, Iá, O, A, E, I, O, U, e colocam nessas consoantes Y, H, e W, e cria toda essa confusão, toda essa confusão. Então, as pessoas que dizem que o nome vai falar de um centro de pedra, eu vou cantar para você agora aqui duas canções que é conhecida no mundo todo. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, louvemos ao Senhor, louvimos ao Senhor, essa palavra está escrita em português na nota de real, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Então, é uma das canções mais conhecidas. Existe uma mais nova agora, que foi feita em hebraico, aleluia, 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 aleluia. Então, para as pessoas que dizem aí que o nome não é falado, não é conhecido no centro de pedra, eu quero que você se explique para você mesmo. São canções que é cantada, inclusive, até aí para a torcida do Flamengo, até pela torcida do Flamengo da qual fiz parte um dia. Aleluia. Quando o Flamengo ganha um título, aleluia, os padres falam isso antes da igreja, pastores falam essa palavra, essa palavra, aleluia, está relacionada a milagres, a prodígio. Então, pessoal, quem é que está jogando conversa fora? Inclusive, quando o homem está discursando na ONU, silêncio, vai falar o presidente de Israel, Benjamin, Natan e Arro. E agora? O nome, aleluia, falado, sabe, em várias partes do mundo e essa língua, aleluia, essa palavra aleluia, ela está em todas as línguas do mundo com o mesmo nome Iá. Fazendo menção do tetagrama Iá, que é defendido aí pelos Iá, pelos Iá, pelos Iáudim, que sempre estão aí falando de três nomes, Iá, Iáro ou Iároxo. E aí está também as três divindades. Cara, eu fico, sabe, vendo como o sistema ele se levanta contra nós. e quando você parte para dentro dos judeus da ONU, é por isso que eles se imperam ali sozinhos, ali não se fala de nenhuma outra tribo a não ser aqueles judeus da ONU, e eles são os mesmos judeus brancos que, Ê, Rússola, debate contra eles o tempo todo, e se encontra no livro de João 8, 48, em diante, 42, em diante, você vai ver ali, vós sois filhos da serpente, vós sois filhos do diabo, filhos do grande homicida que mente deus do começo. Então, esse próprio deus, ele fecundou Sara, ele fecundou Rebeca, fecundou Ana, você vai ver a história de Samuel, você vai ver ali, e o menino nasceu em graça diante do Senhor, sabe, tudo o que você imagina, toda essa história do paraíso foi criada para enganar o ser humano, a serpente que estava ali. Uma vez que o ser humano foi enganado, então ali parte o seu plano mais diabólico de todos, enganar a quem? Abraão, ele engana Isaac, ele engana Jacob, ele engana Moisés, e ele enganou muito dos outros profetas que estão nas escrituras. Vem enganando Deus do começo, é por isso que Ruxa diz, as escrituras testificam do meu nome fragmentado. Fragmentado. E se você não acredita, eu vi uma pessoa falar outro dia aí, eu fiquei até, sabe, cara, eu respondi ela e depois até me arrependi. Estou saindo do seu canal porque você só fala mentira. Se você saiu do meu canal, por que você está vindo aí para comentar no canal? É porque você está com uma dúvida, um pé lá e o outro carro. E quando essa dúvida bate na pessoa é porque aquilo que você está ouvindo em outros lugares está te incomodando. O nome Ruxa é o nome que causa divisão. Esse nome já foi falado uma vez, ele foi esquecido. Pessoas estão associando esse nome a tempos, associando ele a Instagram, associando ele a... E ele não se associa a isso, a glória dele, nele não dá a ninguém. E quando você pega lá e há da baote, ele diz, olha, eu sou um deus ciumento. Ele sabia que existia outro além dele. Então, o que ele faz é enganar toda a humanidade, inclusive o nome Ruxa, ele é conhecido por milhares e milhares de pessoas. E muitas dessas pessoas, quando elas vêm, sabe, no seu secreto, trocar ideia com você, as ideias são ideias, sabe, tão loucas, tão, sabe, sem sentido, sem escrúpulo, que você sabe, claro, não vai falando isso aqui para as pessoas, né, que não é coisa, sabe, verdadeira. Ele é um nome também que causa confusão. Ele, as pessoas falam com você com ódio, as pessoas estão aí pensando, sabe, em casamento e namorado e namorada, as pessoas se enganam com dinheiro, estão aí se enriquecendo em cima desse nome. E se você tentar fazer isso com o nome Ruxa, quando você usa ali, né, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito, para que essas revelações venham até você, é você que vai se afundar. Então, tudo aquilo que eu estou falando, se for mentira, eu vou me afundar, eu vou naufragar, juntamente com o nome. Mas se o que eu estou falando é verdade, vocês vão ver um dia no grande juízo ali, que vai ser o dia de, né, o Antônio Carlos estava falando a verdade. Mas vai ser muito tarde. isso vai ser muito tarde, você vai ver, e quando você descobrir isso, já é tarde, porque você não deu valor, né, e eu não estou aqui fazendo nenhuma pressão psicológica em cima de você, é você que decide. A salvação, ela é sua, mas para isso acontecer, tem que ser em vida, né, porque o nome Ruxa é o que traz vida. E eu defendi isso no nome um dia, defendi, mas eu estava tão enganado quanto é você. Olha o que diz aqui no livro de Jeremias 2,8. Vamos caçar aqui um fragmento de verdade para você ver. Os sacerdotes não disseram onde está aquilo escrito do Senhor, né, o Senhor, os depositários da lei não me conheceram e os pastores prevericaram contra mim e os profetas profetizaram profetaram em nome de Baal e seguiram os ídolos, portanto, ainda disputarei em juízo convosco, diz, né, quem? E Ruxo e argumentarei com os vossos filhos. Todos foram enganados assim como você está sendo enganado aí. Assim como você está sendo enganado. Agora, eu estou abrindo o seu olho, né, você vai se você quiser. Livro de Jeremias 7, Os filhos rejuntaram a lenha, os pais acenderam fogo e as mulheres misturaram a manteiga com os mais adjuntos necessários para fazer tortas à rainha do céu e para sacrificarem a deuses estranhos e para me provocarem a ira. Acaso eles a mim é que provocam a ira? Diz, né, escrito Senhor, ou não é antes a si mesmo que fazei mal para a confusão do teu rosto? Portanto, diz, nunca foi Senhor, eis aí está que o meu furor e a minha dignação se ainda forjando sobre este lugar sobre os homens e sobre os animais e sobre as árvores do campo e sobre o sul da terra e se acenderá e não se apagará. Está vendo o que acontecia lá? Eles sacrificavam a ídolo. Então, quando as pessoas vêm falar de Hebraico, falar do povo lá do da mentira, eu fico, cara, imaginando como é que pode ter tanta pessoa mentirosa dessa maneira. Você vê que o próprio Yehru está falando aqui o que essas pessoas faziam lá. Eu vou mostrar para você outra passagem aqui na Bíblia de Bíblia Católica Bíblia Católica vocês que são defensores da mentira do engano. Vamos ver aqui. Livro de Atos Atos 7 42 Vou ler como está escrito aqui, Deus, mas nunca foi. Mas Deus se apartou e os abandonou a que serviram a malice do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura ofereceram-me vós, ó casa de Israel, alguma vítima e sacrifício pelo espaço de 40 anos no deserto e recebeste a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus, Refã, figura que vos fizeste para adorar, pois eu vos farei ir para lá, para além de Babilônia. Está vendo? Nunca foi, eles nunca, nunca foram para Ierruxo que essas pessoas ofereceram sacrifício. Ceia, holocausto, matança de carneiro, de bode, de bois, de novilhas, tudo o que você imagina, eles fizeram para esse Deus enganador que está aí. Então, quando Ierruxo vem e manifesta o seu nome aos homens, ele que manifesta o nome dele aos homens, ele vem brigar contra um sistema que é o mesmo sistema que o Antônio Carlos, o Antônio Carlos e mais algumas pessoas aí que não tem coragem de mostrar a cara, mas elas sabem que a gente está falando a verdade e está brigando hoje contra o mesmo sistema, porque o nome Ierruxo, o nome Iá, ele está ligado ao Deus desse século, ele é falado sim nos tempos de pedra, ele está no papel moeda, por isso que as pessoas que estão nos canais com milhares de seguidores ganhando dinheiro tanto das pessoas que pagam para elas através de patrocínio, de anúncios em cima do nome Ierruxo é porque esse nome está ligado ao sistema político capitalista religioso sim esse nome está ligado a todo trabalho sabe de magia de maçonaria tanto sabe dentro do catolicismo do judaísmo e dos reformistas protestantes sim esse nome está ligado a tudo isso sim se você está adorando se você está seguindo a isso e se você tem uma mente sabe normal uma mente sabe aberta uma mente limpa é porque você está querendo seguir você vê que as pessoas que estão no norte do país e conhecem o nome Ierruxo elas não vão adiante porque esse nome não está ligado a templo não está ligado ao dinheiro não está ligado a dízimo não está ligado a a nenhum tipo sabe de barganha mesmo que eles queiram ligar a ele essas coisas não funciona não funciona se você quer ter uma vida aonde você não tem medo de nada porque o medo está ligado a um nome a rússia também assim como a morte está ligada a ele porque muitas pessoas que estão aí no canal se vacinou se contaminou se curvou para o sistema ela morre de medo de tudo ela quer se parecer forte se parecer corajosa mas dentro da mente dela está um medo inclusive os que se debatem contra mim eles não passam de um covarde medroso porque se eles soubessem que o nome é verdadeiro é Ierruxo eles não vinham aqui debater comigo eles não vinham aqui sabe o tempo todo comentando falando perdendo tempo digitando palavras porque são covardes ignorantes onde a mente foi ativada para defender a mentira e elas tentam enganar você porque o nome Ierru que está no nome de Benjamin Netanyahu o presidente de Israel dos judeus da ONU que só fala de judá branco de olhos azuis os escravagistas que escravizaram os irmãos pretos que são escravos até hoje muitos de vocês estão aí no canal são pretos são brancos escravos porque nem todos os brancos também viam os anjos caídos mas estão aí seguindo essas pessoas se vendendo para o sistema e achando que estão falando a verdade o nome Ierruxo é o caso de visão quando eu falava de Ierruxo o canal subia mas quando você vem e fala ao contrário a verdade as pessoas saem fora e o próprio Ierruxo já falou isso ali quando ele fez um discurso milhões de pessoas foram embora milhares de pessoas se fossem os dias de hoje eram milhões de pessoas e ele pergunta ali e vocês também não querem ir embora? e alguém responde para ele só tu tem vida eterna para onde eu iria? cara eu fico embriagado sabe de de espanto quando as pessoas vêm falar que o nome Ierruxo não é falado nos tempos de pedra ele é falado ele é cantado ele é badalado só com os iniciais você que juntou aí o Ierru com o H e o U o 30 gramas esse sim está ligado lá a maçonaria o bode de Mendes a Baphomet Baphomet diz o batismo de sabedoria quer dizer a palavra Baphomet é por isso que tem aí esse batismo o batismo é água é falado aí muitas pessoas defendem isso aí do Ierruxo do Ierruxo assim como eles defendem que o dinheiro é sagrado e o próprio Ierruxo ele diz olha vocês não podem me amar e amar o dinheiro ao sistema financeiro ou vocês me amam ou vocês amam o Deus que está nele ali falando do que ia acontecer em 1994 aonde está ali a esfinda cada mulher diz Deus seja louvado que o mesmo quer dizer aleluia e aí e aí então esses medrosos covardes que ficam aí que nem sanfona que nem as ondas do mar nem folhinhas jogadas ao vento que vai pra onde o vento leva estão aprendendo com o Antônio Carlos aqui porque se não tivesse aprendido não estava aí debatendo comigo tentando provar aquilo que eles não conseguem provar nem pra eles mesmos eles não conseguem provar nem pra eles mesmos o homem carne deles não consegue provar pra o homem invisível que está escondido a alma que eles estão falando a verdade porque quando você cita os cinco sons Ierruxo a alma acorda é como se o Clodílio que toma ali no fundo do rio e quando vem aquela manada de guinú o olho abre na hora esse é o homem que está dormindo dentro deles mas eles querem a carne milita contra o espírito parceiro e o espírito contra a carne então não tem como correr é uma guerra e essa guerra está dentro de nós travada aqui dentro e o próprio Ierruxo é quem fala olha o reino está dentro de vós e vocês não veem por causa da sua incredulidade eu estou falando do nome de Ierruxo que está na raiz da fala humana os cinco sons que não está no nome de Ierruxo não está no nome de Ierruxo de Yeshua de Jeová de Javé de Javé não está nenhum nome de Emanjá de Bafomet nenhum nome contém esses cinco sons cara os cinco sons que estão na raiz da sua fala humana que estão na sua mente a mente consegue gravar ele está no nome de Ierruxo e eu tenho até um pé atrás com Shua novamente eu vou falar para você nada que vinha dos judeus da onda do hebraico sabe a gente tem que ficar com o pezinho atrás eu defendo sempre os cinco sons ali I, E, O, U I, A, A, E, I, O, U são todos os sons que você consegue fazer você tira no metal tira no bronco na madeira na água que cai na chuva que cai no vento que sabe na abelha que zune sabe no canto dos pássaros isso está no começo de todos os sons é por isso que sabe que esses demônios tem raiva da gente é por isso que eles não nos odeiam porque eles não sabem o nome deles ele tentou levar isso para lá mas não consegue Ia ou Dabaote tenta achar os cinco sons nesse nome tenta achar os cinco sons no nome de Ierruxo no nome de Javé no nome de Jeová no nome de Jesus no nome de Pedro de Paulo de Benjamin tenta achar aí o nome dele tenta achar não consegue isso está num nome só isso é marca isso é selo isso é descoberta sabe não é a marca do lado do apocalipse não essa vai estar na sua testa porque você não vai comprar não vai vender isso é isso aí e isso tem tudo a ver com o que está acontecendo agora aí que você se curvou para o sistema tão covarde que se curvou para o sistema e está aí no canal enchendo o nosso saco muitos se curvaram para o sistema há muito tempo e você sabe de uma coisa se você quer salvação meu amigo você vai ter que rebolar muito você vai ter que passar por uma tribulação muito forte aí e eu nem sei se você consegue porque a coragem é isso ela está no nome sabe e a fé coragem para enfrentar o sistema está no nome no nome que você rejeita o nome reprovado odiado por todos aí pessoal se você quiser acreditar acredita acredita acreditar sabe procura sua turma vai catar coquinho seguir lá o seu Iêus o seu Iáar o seu Iárux o seu Jóvé o seu Jeová o seu Jesus seguir aí o sabe a homens ao sistema o sistema está aí desde o começo ele foi implantado ali pela serpente a serpente plumada que está aqui pega a história da serpente você vê onde é que ela está ela está aqui no norte no norte de Jerusalém que nunca foi Jerusalém ela está ali na Síria na Babilônia no Egito inclusive os aztecas estava vendo ontem aí adoram a serpente plumada cara isso é muito sério isso é muito sério mesmo o Deus serpente a serpente com o cara de leão com os olhos de fogo o leão da tribo de Judá mencionado e cantado e falado aí da raiz de Davi o que enganou todo mundo o que enganou a humanidade inclusive a medicina a quem você se curvou para ela aí você acha que é a cura ali está a arte a arte de Esco com a serpente no galho da ave da morte então meu amigo vai seguir aí a serpente vai ser comida ela só come coisa sabia que a serpente só come coisa viva ela não come coisas mortas e você é a grande presa dela valeu pessoal um abraço mas se você tiver ainda enquanto vive um pouco de inteligência você vai sair fora e votar porque o nome e errujo está aí na sua fala na raiz da sua fala e no começo do som de tudo aquilo que você fala aquilo que você canta que você ora tá valeu um abraço a todos vocês aí e aí e aí Obrigado.